RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos resolver mais um exemplo da soma de Riemann. Este exemplo diz o seguinte, a função contínua g é mostrada no gráfico. Nós estamos interessados na área sob a curva entre x igual a menos 7 e x igual a 7. Estamos considerando usar a soma de Riemann para aproximá-la. Este é o gráfico de g e esta região em azul é a área sob a curva que estamos interessados. Ordene as áreas da menor em cima até a maior embaixo. Bem, este é um exercício retirado da Khan Academy. Na verdade, eu fiz um print da tela. É esperado que você clique nessas opções e arraste elas, a fim de ordená-las da forma que se pede. Como é uma captura de tela, ao invés de arrastar, eu vou apenas escrever números e ordená-los do menor para o maior, onde 1 será a menor área e 3 será a maior, ok? Então, sabendo disso, pause este vídeo e tente pensar sobre isso. Qual dessas áreas é a menor, qual é a intermediária e qual é a maior? Para pensar nisso, vamos desenhar aqui as somas de Riemann. Depois, ver como elas se parecem e aí comparar cada uma delas com a área real sob a curva aqui. Podemos fazer um número arbitrário de subdivisões aqui, mas, para este caso, o ideal é fazer o menor número possível, porque estamos apenas tentando ter uma noção geral das coisas. Além disso, elas nem precisam ser subdivisões iguais. Mas, enfim, vamos fazer aqui. E que tal começar com a soma de Riemann à esquerda? Vamos começar aqui em x igual a menos 7 e vamos até x igual a 7. Vamos dizer que aqui esteja a nossa primeira subdivisão, que aqui esteja o nosso primeiro retângulo. Como é uma soma de Riemann à esquerda, vamos usar o valor da função na extremidade esquerda dessa subdivisão, que é 7 negativo, ou seja, x é igual a menos 7. E o valor da função em x igual a menos 7 é igual a 12. Então, esse é o nosso primeiro retângulo. Você já deve ter percebido que isso vai ser uma área superestimada em relação à área real, não é? Agora, a próxima subdivisão começa aqui, e essa será a altura do nosso retângulo. Mais uma vez, não tem que ser subdivisões iguais. Muitas vezes são, mas eu estou mostrando subdivisões desiguais só para te mostrar que isso ainda é uma soma de Riemann válida. Perceba que, novamente, temos uma área superestimada em relação à área real que estamos tentando aproximar. A área real é menor que a área desse retângulo. Agora, a terceira subdivisão começa aqui em x igual a 3. E como estamos usando a soma de Riemann à esquerda, usamos o valor da função em x igual a 3 para definir a altura do retângulo. Novamente, temos uma área superestimada em relação à área real. Sendo assim, a soma de Riemann à esquerda é claramente superestimada. E está bem claro o porquê aqui. Essa função nunca aumenta, ou está diminuindo, ou parece que fica horizontal em certos pontos. Para uma função assim, o limite esquerdo, o valor da função no limite esquerdo, vai ser igual ou maior do que qualquer outro valor que a função assuma nesses intervalos que consideramos. Assim, ficamos com toda essa área extra, e isso é parte da superestimativa. Ou podemos simplesmente dizer que essa área é maior do que a área real que estamos tentando aproximar. Agora, vamos pensar na soma de Riemann à direita. Eu vou fazer subdivisões diferentes aqui, ok? Vamos dizer que a primeira subdivisão vá de 7 negativo até 5 negativo. Aqui, vamos usar o limite direito para definir a altura. Portanto, g será aqui perto de 9. Então, esse é o nosso primeiro retângulo. Nosso próximo retângulo pode ter o limite direito em zero. Então, a altura vai ficar bem aqui. Vamos fazer quatro retângulos. Sendo assim, a nossa terceira subdivisão pode vir até x igual a 3. Então, teremos a altura desse retângulo bem aqui. E aí, para a nossa quarta subdivisão, temos que o limite será em x igual a 7. Estamos usando o limite direito de todas as subdivisões para definir a altura dos retângulos. Não se esqueça que estamos realizando a soma de Riemann à direita. Agora, para qualquer uma dessas subdivisões, nossos retângulos vão nos dar estimativas da área sob a curva. Repare que, para esse caso, todos os retângulos vão fornecer áreas subestimadas em relação à área real abaixo da curva. E isso se deve, mais uma vez, ao que acontece nesse caso particular. A função nunca aumenta. Ela está diminuindo ou permanecendo estável. Então, se você usar o valor da função no limite direito, teremos um valor menor. O valor que a função assume em cada um desses limites que estão à direita nunca será maior que o valor que a função assume no resto da subdivisão. Sendo assim, sempre teremos algo subestimado. Estamos perdendo áreas. Toda essa área logo acima dos retângulos não está sendo incluída. Portanto, a nossa soma de Riemann é uma subestimativa. Agora, para ordenar as opções da menor para a maior, podemos colocar a soma de Riemann à direita sendo a menor, porque temos uma subestimativa. Aí, depois, temos a área real da curva, que é apenas a área da curva. Por último, tendo a maior área, temos a soma de Riemann à esquerda, que é uma soma superestimada. Então, é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Eu espero que você tenha compreendido tudo o que a gente conversou aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!